Salve, salve, família. Mas suave, tá ligado? Mas antes de começar, deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito de vapor do Badalo, tá ligado? Me segue na rede social que tá aparecendo até o seu YouTube de cada dia e vamos que vamos. Vamos lá. Primeiramente, mano, eu tô cansado de fazer esse bagulho porque eu faço o berbo de programar a data pra mim fazer esse negócio de responder, mano. Eu não consigo o berbo não, velho, sinceramente, mano. Mas eu tento, tá ligado? Mas... Mas é isso, mano. Mas eu vou tentar fazer mais vezes, mano. Mas vocês também poderiam interagir um pouco mais, mas vamos que vamos. Primeira pergunta que tem aqui é do mano Tula Tula. Ó o meu mano Tula Tula. Qual o seu subgênero favorito de rap? Meu subgênero favorito de rap. É o trap, né, mano? Mas como o trap já tá chegando numa outra parada de chegando já a bater de frente como gênero musical, se já não é considerado um gênero, né? Na real. Mas vamos botar o bagulho que tão chegando agora, tipo um Detroit. Mas uma parada que eu tenho pirado mesmo, tenho viajado pra caralho e tenho escutado ultimamente bastante é... Range. Cyber trap, essa parada assim, essa pegada mais eletrônica, mais de videogame, esses bagulhos assim, tá ligado? De sample de videogame, essas paradas assim. Mas a minha vibe é trap melódico, né, ultimamente eu tenho feito isso. E vocês não, na moral, velho, no final eu conto. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Otus Records. Quais músicas suas que você mais lombra? A música que eu mais lombro minha, até então vamos falar assim das lançadas, né? Arlan, se você tá das lançadas, deixa eu lembrar e pensar um pouco. Acredite é uma música que eu curto bastante, tá ligado? Mas acho que lamento que ela tem um carinho grande no meu coração. Mas, tipo assim, eu lombro sempre mais nas últimas, mano. A última que vai... Aí, na moral, velho, não sei se vocês não ouviram a prévia lá no meu Instagram, vai lá, tá ligado? As duas músicas que vão sair, pra mim, são as duas músicas melhores que eu já fiz até agora, velho. Na minha humilde opinião, mas vocês vão ver. Quando sair aí, já tô trabalhando em clipe, já captei imagem, acertei o beat, tá ligado? Tô esperando a edição chegar, depois a gente começa a divulgação em peso, certo? Muito obrigado aí, valeu pela pergunta, Otus Records. Sigam muito eles no Instagram, tá ligado? Dá um check lá. E é isso. Vamos pra próxima. Manassá Martins, oficial. Você produz os artistas também, tipo música, clipe, etc? Isso é uma parada que eu já venho pensando já há muito tempo, quando eu comecei meu canal. E parei, depois voltei. Que é produzir artista, tá ligado? Mas o que que pega? Eu tô ainda trabalhando no meu trabalho, tá ligado? Mas eu tenho vontade de trazer alguns artistas assim, tá ligado? Eu vou começar a trazer aí com fit, apresentar devagarzinho. Mas eu tenho vontade de fazer isso no canal aqui, como se fosse um quadro. Pra mostrar a música, o trampo da uma galera que não tem um reconhecimento, tá ligado? Não tem uma visibilidade assim, que talvez aqui no canal possa atingir alguma galera que se interesse, tá ligado? É isso, ajudar alguém de alguma forma assim, tá ligado? No meio da música, que é o que eu sei mexer, que é o que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu mexo com produção também, eu mixo às vezes os meus sons, alguns, alguns, não em todos. Mas eu não gosto muito de mixar não, é meio chato, tá ligado? Mas eu faço, faço a master também. Eu não edito clipe, nem faço, não gravo. Então essa parte pra mim eu tenho que terceirizar. Tipo um open mic da Genius, um bagulho assim, tá ligado? E meio que ao vivo. Essa é minha pegada, o cara cantar ao vivo mesmo em cima do beat. Mas quem sabe, lá pra frente, um bagulho meio, uma pegada aprox. Pra quem tá ligado, pra quem não tá ligado, busca lá a referência. Pegada meio assim, vamos ver, uma referência mais meio stream. Colors, Colors, essa pegada. Só que ao vivo mesmo, nada de playback não. Se tiver playback nem, vai. E a poucas, valeu pelas perguntas. Valeu família, é isso. Foram três perguntas que fizeram, muito obrigado pelas três perguntas. Otros Records, Samartins e Tula Tula. Valeu meu mano, valeu minha mana e valeu gravadora. Tamo junto, muito obrigado, valeu todo mundo que chegou até aqui. E essa novidade, mano, que eu tô trabalhando, mano, tá muito bom o clipe, tá ligado? Eu já tô com as imagens cruas, né? Eu vou postar algumas de vez em quando aqui pra vocês, tá ligado? De making off, tá ligado? E é isso, mano. Eu trabalho em uma homenagem à minha mãe, tá ligado? De coração mesmo, tá ligado? Eu só vou postar uma préviazinha daqui a pouco, mais pra frente, assim, mais perto. Pra gente começar a divulgação. Mas é isso, família. Valeu? Espero que vocês estejam bem aí. Deus abençoe a cor de vocês da melhor forma, tá ligado? Deus abençoe a família de vocês. Mete marcha, nunca desiste, tá ligado? Se inscreve aí se não for inscrito pra não bater 20k. Tamo pra bater 14k. Nem sei se quando esse vídeo sair já batemos 14k. Se batemos, muito obrigado. Se não batemos, se inscreve aí. Que eu vou dropar um somzinho de comemoração como sempre eu faço, tá ligado? Eu já tô preparando um aqui. Eu acho que vai ser um em inglês. Não sei. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto. E até a próxima. Se inscreve aí, tá ligado? E dá um check no meu último drop. Tem um álbum do meu mano Atas Fernandes, tá ligado? O álbum Olimpo. Eu passei bem numa faixa. O link tá na descrição aí. Deve aparecer aqui também. E é isso, mano. Escuta lá meu álbum. Não desista. É o EP, na real. E é isso, família. Esperem e aguardem o próximo EP, tá ligado? Ainda não tem nome. Vou ainda desenrolar o nome. Mas o nome das faixas já tem. Que é... É... Não vou falar. Se deixa quieto. Tamo junto, família. E é só isso. E se inscreve. E beba água.